Nos últimos cinco anos do Ministério do Trabalho, identificou mais de 20 mil focos de trabalho infantil em todo o Brasil. Nas carvoarias, no comércio, no trabalho doméstico, na rua, no farol. A exploração infantil não tem apenas um ramo, mas também pode ter muitos combatentes como você acompanha agora. Segundo o governo, ainda há cerca de 4 milhões de crianças e adolescentes exploradas pelo trabalho infantil. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, em 2011. Em Brasília, a ONG Coletivo da Cidade cumpre um papel importante no combate à prática do trabalho infantil. As crianças, desde muito cedo, são adultizadas, são responsabilizadas por um papel que não é delas. E isso é uma coisa que priva a criança de viver muito da infância dela. Um seminário realizado nesta semana no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, reuniu especialistas para tratar do tema. A meta é erradicar, até 2020, todas as formas de exploração do trabalho precoce. O vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, do Piauí, esteve no encontro, representando o Nordeste brasileiro. A região Nordeste e Norte ainda são as que concentram mais trabalho infantil, viu? E por isso mesmo exige esforço comum dos governos estaduais, federal e municipais. São trabalhos como este, realizado pelo Coletivo da Cidade, que garantem às crianças uma vida digna e o direito de continuar a ser criança. E aqui é um espaço que elas podem imaginar, que elas podem criar, que elas podem fazer de conta, que elas podem ser tudo o que elas quiserem. Então, isso é uma possibilidade de transformação muito incrível, assim, né? Um processo que a gente acompanha de perto e que mexe muito com a gente, assim, né? Tira o meu medo, meu medo, meu medo da chuva.